Fala, galera, que eu vou fazer um vídeo E pra vocês, tá tudo escuro, certo? Certei Mas eu fui cavalo, sabe aquele lá? Que eu vou ler no último vídeo Aí, eu cheguei aqui Simplesmente Simplesmente Que que é? Oh! Oh my god! Oh my fuck! 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 Vamos lá, vamos lá Filho da mãe Vai se afiar, vai se afiar, vai se afiar Seu filho da mãe Seu filho da mãe Seu filho da mãe Tá tudo escuro Vê! Galera, nem pode ter um Carvão ainda Pode ter um carvão ainda Mas a culpa dela é minha A culpa é que não tem carvão Eu não tenho carvão Vixe, te vai ter carvão aqui Você vai ter um carvão aqui? Não Com certeza se eu não sei ela eu vou rir Ferro! 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 Fero! os ferados certeiro certeiro aqui ó carvalho aleluia senhor cristo vamos lá vamos lá mas isso eu preciso eu preciso te pegar o carvãozinho eu quero o imitador de bigode tá aqui já tá claro vou pegar esse ouro pra nós ficar honrados porque vai ser colorado porque eu não sei porque quer ver se bolívia será o que eu faria mas tudo bem o importante é que eu quero encontrar diafante eu só quero o diamantizão caramba Jesus não tem mais nada que cavera mais bosta deixa eu colocar a famosíssima sisma sisma do sisma que se esbou o sismado que bateu na cara do Homer Simpson ele xingou o Douglas que não sei tá lá vamos lá que é isso aqui vou morrer aqui é a Lígia da aldeia da folha ooo minha sorte é muito alta e onde tem terra tem uma batata uou mas que bonito é um dia a gente tem uma batata e aí você tá de brincadeira tipo isso né nossa a gente tá me derrindo a noite e um diamante um diamante nem um diamante um diamante um diamante um diamante 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 e um diamante porque eu amo então vamos explorar até aqui e já vamos ver se é o meu vídeo esse é o vídeo ver aí o meu último vídeo que eu mostrei que é a atualiza mais de 1 primeiro episódio será que eu sou filho? será sim? será que não? tem que saber então galera, vídeo fica por aqui valeu, falou e foi valeu